Olá, tudo bem? Rogério Galvão aqui, canal do site Único Dono. Quero falar com você hoje sobre esta picape espetacular. E ela já chegou por aqui. Quero te mostrar todos os detalhes agora. A Ford Maverick 2022. E com esse nome não poderia ser diferente. Notamos aqui um veículo de muita personalidade, com o próprio significado do nome Maverick, que é destemido. Seu design com linhas mais clássicas e retas não esconde esse tom de robustez e agressividade. Disponibilizado à venda em versão única, utilizando a mesma plataforma do Ford Bronco, a Maverick está sendo importada do México. E chegou já fazendo barulho no mercado. O primeiro lote com 300 unidades disponíveis de Maverick Lariat FX4 esgotou em apenas 24 horas. E mesmo com o valor sugerido, nada atraente. Valor este que eu vou revelar no final deste vídeo. Aliás, você que curte e ama carros e quer ficar por dentro das novidades do mundo dos carros, não esqueça aí de seguir o canal do site Único Dono. Seja único você também. Faça parte da nossa comunidade. Inscreva-se e junte-se a nós. Voltando aqui, esse sucesso absoluto de vendas logo no primeiro lote, já deu para notar que o consumidor aceitou bem a proposta da montadora de uma picape premium e esportiva, que não abre mão do conforto e dirigibilidade. Falando do visual, destaca-se na sua parte frontal muito bonita e imponente, que lembra aí o Ford Bronco. Possui os faróis de LED em formato C invertido, com ganchos auxiliares no para-choque. Destaque nas rodas de liga leve aro 17, com acabamento escurecido, utilizando pneus mistos. Sua caçamba tem excelente espaço, com 913 litros de capacidade, suportando carga máxima de 617 quilos. O que faltou como item de série, sem dúvida, foi a capota marítima, disponível apenas como opcional, de modelo rígido e com comando elétrico de abertura. Outro item opcional, que é bem útil e interessante, são as caixas organizadoras de carga, que permite uma melhor otimização do espaço de caçamba, bem como aumenta a segurança dos itens transportados. Falando das dimensões da Maverick, ela possui 5,07 metros de comprimento, o entre-eixos dela é generoso, com 3,07 metros, possui um teto mais alto, permitindo acomodar confortavelmente na parte de trás, três adultos, com amplo espaço para as pernas e para a altura da cabeça. Internamente, um excelente acabamento, com diversos nichos distribuídos pela cabine e guarda volumes no banco traseiro, com capacidade de 73 litros. A Maverick Lariat vem de série, com bancos em couro, volante com ajuste de altura e profundidade, ajuste elétrico para o banco do motorista, controle de tração, freio de mão elétrico, start-stop, controle automático de descidas e auto-hold. Possui ainda a chave presencial compartida por botão e código numérico na porta. Isso permite deixar a chave dentro do carro e fazer bloqueio usando o código. Muito útil aí quando você quer praticar algum esporte, por exemplo, e não quer carregar a chave no bolso. O ar-condicionado é dual-zone. E na questão de segurança, A Maverick vem com sete airbags, abertura elétrica da janela traseira, câmera de ré, frenagem autônoma de emergência, com detecção de pedestres e ciclistas, assistente de partida em rampa, sensor de pressão dos pneus, frenagem pós-colisão, e controles de tração e estabilidade. A picape traz ainda cinco modos de condução de terreno, para lama, terra, areia normal, rebocar e escorregadio. Em conectividade, possui um multimídia 5 e 3, com telas de 8 polegadas e com muitos recursos. O sistema de som possui seis alto-falantes Bluetooth, comando de áudio e voz no volante, e é compatível com Android Auto e Apple CarPlay. Entradas de USB, são três entradas, rádio AM, FM e o SYNC. O painel de instrumentos é parcialmente digital, com velocímetro e conta-giros analógico, com a tela digital configurável, com informações gerais do computador de bordo e dos modos de condução. Na motorização, um coração de respeito. A Maverick possui um motor 2.0 EcoBoost, com 253 cv de potência, transmissão automática de oito velocidades, com um e-shifter e tração AWD. Resultado na aceleração, ele vai de 0 a 100 em 7.2 segundos. Com relação ao consumo, não dá para esperar milagres quando falamos de um motor de 253 cv, mas mesmo assim, ele não decepciona. Possui um consumo médio de 8.8 km por litro na cidade e 11 km por litro, ponto 1, na estrada. Lembrando, a Maverick só é disponível na versão a gasolina. E vamos ao preço. O preço da Ford Maverick Lariat Fx4 parte de R$ 239.900,00 para alguns estados e R$ 245.989,00 para o estado de São Paulo. Não é nada barato, mas mesmo assim, ela está fazendo um sucesso de venda, tanto que a Ford já está abrindo um novo lote de pedidos. E você, o que você achou desse lançamento aqui da Ford Maverick Lariat no Brasil? Deixe o seu comentário, não esqueça de seguir o canal do site Único Dono e eu espero te ver no próximo vídeo.